E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o rotor. Existem dois tipos de rotor mais conhecidos, então isso é uma coisa muito bacana para quando você for comprar tanto o rotor quanto o cubo para ele, tá bom? Gente, o que é rotor? Rotor é o disco, tá? Quando a gente fala de freio a disco, esse aqui é o disco e o nome técnico dele é rotor. Basicamente, existem os dois mais conhecidos, que são os rotores de seis parafusos, né, que são esses seis parafusos aqui, e tem o rotor que é center lock, que ele tira diferente, tá? O center lock, você basicamente, sabe aquela chave de cassete que a gente já falou por aí? Bom, ele sai com a chave de cassete. É bem simplão de tirar, existem outras chaves também para isso, mas só usando a chave de cassete você já consegue fazer isso, tá bom? Enquanto o rotor parafusado, você muitas vezes usa a chave Torx T25 ou a chave Allen normalmente 4 ou 5 milímetros, tá bom? Mas é o mais comum. É, o mais comum costumava ser o T25, mas hoje em dia eu pego bastante com chave Allen também, tá bom? Então, você vai usar ou a chave Allen ou você vai usar o extrator de cassete para retirar o rotor. Então, é basicamente isso aí. Quando você for comprar o seu rotor ou o seu cubo, se atente para isso, tá bom? Então, quando você for comprar qualquer um desses componentes, presta atenção para não fazer isso errado, tá bom? E é isso aí, gente. Gostou desse vídeo? Dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda um beijo para o Dudu, manda um beijo para a Gabi, manda mais dúvidas aqui para a gente, que é sempre bom quando vocês mandam dúvidas, a gente consegue produzir mais material e é isso aí. Valeu!